Eram jovens Um dia eu vi-lhe uma rosa amarela Como símbolo do seu amor nunca acabar Se casaram e anos depois Nasceu um filho, foi a alegria maior dos dois Numa noite muito calma e tão bela E outra vez, deu-lhe uma rosa amarela Linda rosa amarela, linda flor Eu te dou como símbolo de amor Ele heredicia quando entregava a ela Uma linda rosa amarela Cada filho que nascia Ela errompava Uma rosa amarela Muito linda E cada quem... E temos aqui connosco já a mãe do noivo Como o seu nome? O meu nome é Maria de Fátima A senhora Maria, então hoje o seu filho casou, não é? A senhora está contente? Estou, muito feliz Muito feliz, não é? Bem, agora estou aqui junto da mãe da Natália Hoje é um dia de alegria, não é verdade? Até agora sim Está tudo a correr bem? Ah, graças a Deus A senhora trabalhou muito aqui para organizar isto, não é? Aqui não fiz nada, só vim apenas comer É, para que alegria É, para que alegria Isto é, isto é um espantáculo O do primeiro casamento era meio esquecidinho As esquecidinho É Mas olha, é que ele já lá vai, não é? Agora interessa aí Este, este... É bom rapazinho Cumprimenta-me sempre bem e tudo E trata-me bem Nunca me maltratou nem nada Não sei o que é isto que é uma alegria Ok Ora, será muitas felicidades então para a sua filha Ok, igualmente Que seja um começo de vida para eles Há a pessoa que Deus quiser O noivo que está com fomeinha Eu já disse para ele não comer muito Porque... Ou até enfim Hoje é lua de mel O Nelson não pode comer muita feijoada Mas ele está sem encher bem Mas a noite ainda é uma criança, não é Nelson? Hoje vai ser toda anoiteada a bomboar E a da manhã deste dia E essa noite há de ter mais um dúvida Diz-me uma coisa amigo Este é o segundo casamento, não é verdade? O primeiro não conta para nada O primeiro já passou, não é? O interesse agora é isso Estás contente, pá Estás feliz Estou muito contente Estou muito feliz Gostas dessa moça Porque não gostastes na casapas, não era? A boa rapariga Exatamente Exatamente E a gente temos que... Hoje em dia temos que estimar o que é bom, não é? Porque as coisas não estão a parecer muito... Mas há muita coisa por aí Mas o bonzinho está procurado, é ou não é? Exatamente O bom está... Está procuradinho Está fraquinho Temos que estimar aquilo que é bom, é ou não é? Exatamente E aquilo que a gente está Sou-me Joana Oh Joana, tu és sobrinha aqui dos Mães dos Novos, não é? Sim senhor Estás contente pela tua tia e o teu tio a casarem? Muito Eles estavam já juntinhos, não era? Já há um tempo Era sim senhor Mas agora casadinho Mas agora casadinho é sempre outra coisa, é ou não é? Não é? Não é? E então estás feliz? Estou Estou Não é? Exato Espero que seja uma união para sempre As novas esperam sempre Vamos ver? A vida é difícil Como é que tem um? A vida é complicado O sistema está complicado Mas há sempre aquela esperança da pessoa viver para sempre, serem felizes, é ou não é? Claro É onde desejas todas as novas? Já há 4 anos Já há 4 anos? É sinal de que vocês se gostam e por isso é que estão a viver já há tempos assim não é? Claro, com certeza E então resolveste dar este passo Sim Espero que seja um passo eterno, felicidade, vim aqui a Santa Luzia, Santa Rita, Santa Luzita Para te fazer uma visita, que é boa rapariga, na Aratália e desejar-te também muitas felicidades Obrigada Mas sou prima do Nelson Estás prima do Nelson E venho a ser prima da Natal Da Natal E agora essa união, não é? Estavam juntos, mas agora casadinhos é sempre outra coisa, não é? É, é Então estás feliz por ela, não é? Estou muito feliz por ela São sonhos Pois E o dela? Oxalá que seja um sonho que produza, não é verdade? Pode ser que produza um bebezinho É, é Natal Já tive um e perdi, não quero marido Ah sim Conheces-me? Conheço, claro conheço É pá, de onde é? Das touradas se calhar Sim E de parapente e daquelas coisas, é? Lá em cima É pá, vão ser famosos, é ou não é? Claro que é Como é teu nome? Bernardo Barreiras E o que é que tu és aqui aos novos amigos? Não, sou da família Ah, és da família? Do Nelson ou dela? Ah, da Natália? Sim Sim Estás a estudar? Na praia? Sim Em que ano é que tu estás? Em 27 Em 27º ano Em 27º ano E hoje é o casamento da mami Estás com 30, hein? Sim É assim, muito feliz É pá, sabes que isso é, isso é, não gostar de trabalhar, comer bem e coisa é que fica assim Ah, sim, achas que o trabalho envelhece a gente? Envelhece, sem dúvida, sem dúvida Ah, sim Então, trabalho não é contigo, não é? Gostas de trabalho? Ah, bocachinho, bocachinho, cada vez Coisinha Eu também não como tudo de uma vez Para ir andando, não é? Exatamente Quando chega o brão É natural então Os namorados passear E em noites de lua Andam pela rua De mão dada a falar Ele diz que gosta dela Ela diz que gosta dele Passeando amiguinhos A luz da noite brilha, brilha Nos seus olhos quando estão bem juntinhos E eles vão, vão, vão Lá vão ele e ela Vão, vão, vão Que noite tão bela Vão, vão, vão Corações com alegria Alegria E eles vão, vão, vão Lá vão a falar Vão, vão, vão Às vezes a cantar Vão, vão, vão Até algum perdo dia Perdo dia Eles fazem promessas Dizem coisas dessas E os namorados dizem baixinho Ela diz está na hora Tenho que ir embora Ele diz adeus Amorzinho E eles vão, vão, vão Lá vão ele e ela Vão, vão, vão Que noite tão bela Vão, vão, vão Corações com alegria Alegria E eles vão, vão, vão Lá vão a falar Vão, vão, vão Às vezes a cantar Vão, vão, vão Até algum perdo dia Vão, vão, vão Até algum perdo dia E eles vão, vão, vão Lá vão ele e ela Vão, vão, vão Que noite tão bela Vão, vão, vão Corações com alegria Alegria E eles vão, vão, vão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Ai, 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 ai Ai, que choque Que choque você me deu Eu somente dei um toque, não esperava dos choques que nos aconteçam Eu somente dei um toque, não esperava dos choques que nos aconteçam Na verdade eu não sabia que podia acontecer Nem que há tanta energia entre o homem e a mulher A certa iletricidade, quando em modo de emoção Torno que era amizade, um fogo no coração Ai, 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 que choque Que choque você me deu Eu somente dei um toque, não esperava dos choques que nos aconteçam Eu somente dei um toque, não esperava dos choques que nos aconteçam Ai, 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 nem posso falar Sinto o meu corpo a tremer A certa iletricidade, quando em modo de emoção Torno que era amizade, um fogo no coração Ai, 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 que choque Que choque você me deu Eu somente dei um toque, não esperava dos choques que nos aconteçam Eu somente dei um toque Não esperava o choque que nos aconteceu Ai, 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 ai Ai, que choque Que choque você me deu Eu somente dei um toque Não esperava o choque que nos aconteceu Eu somente dei um toque Não esperava o choque que nos aconteceu Ai, 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 ai Ai, que choque Que choque você me deu Eu somente dei um toque Não esperava o choque que nos aconteceu Eu somente dei um toque Não esperava o choque que nos aconteceu Eu somente dei um toque que nos aconteceu Obrigado.